E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje a gente vai terminar finalmente o unboxing da Caixa Secreta. É o último objeto que tava lá dentro, eu já tirei porque eu joguei todo o lixo das coisas que eu já abri lá dentro pra facilitar um pouco a nossa vida, senhores. E é óbvio que depois do headset, depois do teclado, pra você ter o kit completo pra fechar com chave de ouro, cá estamos nós com o Ozone Argon galera. Sim, esse é o mouse que eu vou abrir hoje pra vocês, está lacrado né, nós vamos abrir junto. Eu não vou abrir nada, nós vamos abrir junto. O mouse está lacrado, eu vou abrir ele aonde? Aqui assim, assim, amando ele. Pessoal, meu mouse já é maneiro, já tem o mouse maneiro, vocês já devem ter visto no meu último unbox. Mas esse mouse do Ozone, ele é, faz parte do kit aqui e ele tem um negócio muito louco, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ter que instalar o driver também né, todos esses produtos que eu mostrei tem drivers. Cara, são produtos completíssimos, bonitos e bons. O link do Ozone vai estar aí no topo da descrição pra você conhecer os produtos, não deixe de passar lá. E mais uma vez, Ozone, muito obrigado pelos produtos, muito obrigado Robledo, tamo junto galera. E vamos lá, abrir mais esta caixita aqui ó. Então aqui está, a gente puxa a etiquetinha tá, que eu acabei abrindo em off aqui porque eu estava distraído. A caixa, a caixa aliás, bem bonita tá, toda trabalhada ó, Nozone, pá, pode pá que o bagulho é de luxo. Certo, abri aqui ó, puxei, e puxamos aqui agora. E cá está o mouse, meu Deus jovens, é um mouse de impacto, ele assim é pretinho, todo pretinho né, bonitinho. Aqui tem, ah aqui já tem mais ou menos um spoiler do que vai ter, então não vou mostrar mais a caixa não. Quero mostrar ele funcionando ao vivo. Eu tirei a primeira parte da caixa aqui e já veio coisas aqui ó, veio coisas, veio uma bolsinha da Ozone, eu não faço ideia do que tem aqui, mas tem alguma coisa aqui dentro. E aqui está ele, já arranquei a capa protetora, e já chegamos aqui direto no mouse, certo jovens? Ele já saiu de primeira, mais um com o cabo trançado tá, o cabo trançado é muito importante para adicionar vida útil para o seu produto, certo jovens? Deixa eu mostrar para vocês aqui ó, aí focalizou tá, como vocês podem ver é trançadinho, USB, certo? Lindo, maravilhoso, e vamos, bom, vamos abrir essa bolsinha marota, deixa eu arrumar o foco aqui, volta a foco. Tem uma bolsinha, não sei o que que tem nela, a gente vai descobrir juntos, deixa eu colocar ela mais ou menos aqui assim ó, e focar nela né, vamos focar nela aí. Eu tirei aqui o zíper, eu não faço ideia do que tem, já precisa ter, sei lá, uma foto, um porn aqui, sei lá. Ele, ah, ah galera, isso aqui é contra, puta isso é muito legal. Isso aqui ó, é o contrapeso do mouse, sim, você coloca aqui, e você por exemplo, puta se você acha o mouse muito leve, Caraca, esse mouse é muito leve, eu queria que ele fosse um pouco mais pesado, você encaixa, tem barra, tem peso, puta que legal velho, Nossa, isso é muito foda. Tem pesinhos, certo? Eu tô sem foco porque eu quero mostrar ó, tem pesinhos, e aí você encaixa o pesinho aqui, E aí você adiciona ao peso do mouse, sim, pra ele ficar o mais, mano, é focado em desempenho, certo? Isso aqui é um mouse, é um equipamento focado em desempenho, eu coloquei ao contrário, eu devia ter colocado assim né, Fazendo tudo pela câmera, tá bem difícil mesmo. E por último, aqui. Então ó, esse aqui é o máximo de peso, você consegue adicionar 18 gramas no seu mouse, e você encaixa, se não me engano, Embaixo dele aqui ó, se liga, é só você desrosquear essa paradinha aqui, deixa eu ver que lado aqui desrosqueia, Open é pra lá, você desrosqueia isso aqui ó, e puxa, é só isso? Cadê? Eu abri em teoria. Ah, beleza, aí joga pra baixo, ele sai, e aí você encaixa aqui o peso ó, nessa rodelinha aqui, beleza? Eu particularmente gosto do mouse mais leve, mas vai do gosto de cada um. Deixa eu arrumar o foco aqui pra me pegar de novo, toda hora tem que ficar mexendo nesse foco né, da webcam, Mas é bom pra que vocês vejam os detalhes. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que instalar o mouse, desinstalar o meu mouse, instalar o outro mouse, instalar o driver, Pra que tudo fique bonitinho. Então, eu vou cortar agora, e eu volto com o mouse daqui a pouquinho, então não sai daí. Meu Deus gente, o mouse respira. Olha isso. Bom galera, aqui está ele instalado, né? Tô falando, nossa Patrícia, mas ele é verde? Seu teclado tem detalhes vermelhos, como assim? Mano, esse mouse é incrível, e eu escolhi ele principalmente porque ele tem o esqueminha de troca de cores, galera. Esse aqui é o software do mouse, tá? O driver dele. E aqui a gente pode controlar várias coisas. Por exemplo, sensibilidade, você pode controlar algumas sensibilidades aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a que eu tô usando agora, é com DPI de 4100, que é um DPI razoavelmente alto pra quem é casual, que nem eu, certo? Tem vários DPI's aqui configurados, você pode configurar cada um deles individualmente, como vocês podem ver. Então, 4100, 2.100, 2.100, 2.100, 2.100, 3.100, 3.100. Eu, pressionando esse botãozinho 6 e 7 aqui, no caso aqui no mouse, esse aqui, ó, que está aqui em cima, estão vendo? Esse botão aqui, ó, eu mexo no DPI. Então, vamos lá, ó, por exemplo, vocês estão vendo a minha tela aqui, eu tô com o mouse assim, ó, beleza. Se eu apertar, se eu mudar a configuração, eu vou rodando, ó, pelos presets de DPI que eu tenho. Então, eu tenho o 4100 que eu tô usando, o 2100 que é mais lento, olha a diferença, ó, o 4100, ó, o 2100. Aí tem o 8200 que é absurdamente rápido, tem o 1100, ele tem até 8200 de CPI, tá? E, além do que, você também pode controlar outras coisas, como, por exemplo, o Poling Raid, esse tipo de coisa que influencia no seu desempenho nos jogos, tá? Isso aqui, se você não manja nada disso, tem um vídeo da Rockets que eu recomendo muito, é o Druta Vedita explicando que ele realmente fica legal esse negócio de CPI, de Poling Raid e tudo mais. E a parte mais legal pra mim, que é a estética, aqui a gente escolhe a cor do mouse. Então, no momento, ele está verde, respirando muito rápido, comprido em 100%. Eu quero deixar o meu mouse rosa agora, a gente clica em rosa, certo? Eu venho aqui no Apply, a gente vem pro mouse e do verde ele magicamente passou para o rosa. Então, agora eu já tenho outra cor de mouse aqui pra controlar, certo? Funcionando normalmente. Vamos mudar de novo, vamos escolher agora. Detalhe, galera, aqui você tem uma paleta de cores infinitas, certo? Então, você pode oficialmente colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar agora ele laranja, assim, ó, laranjão. Cadê? Que é um laranjão maneiro, vamos lá. Acho que esse laranjão aqui tá bacana. Você vai em Apply, você volta para o mouse, ele deixou o ser roxo e ele vai agora para o... Eu cliquei no Apply? Não sei se eu cliquei certo. Ah, não, não tinha clicado certo, não. Agora eu cliquei e aí ele vai mudar pro... Por que que não mudou? Fiz alguma carada. Deixa eu escolher aqui uma cor padrão. Aplicar e eu fiz alguma carada. Agora foi, ó. Agora foi. Eu não sei porque que o laranja não tá indo. Eu acho que como eu controlei a cor ali errada, como eu controlei manualmente, não deu muito certo, né? Galera, vamos terminando por aqui mais esse vídeo desse equipamento incrível que a Ozone me mandou. É equipamento pra gamer profissional, pra você que joga LOL, pra você que joga COD, pra você que joga CS. É muito importante você ter equipamento, um teclado mecânico bacana, um mouse sensacional e um headset bacanudo também que tá ali deitadinho por enquanto guardadinho que eu não tava usando, né? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Aí no topo da descrição vai ter um link para os produtos do Ozone, para que você possa conhecer. Eu recomendo, tem um preço bacana, tem uma qualidade boa pra caralho. É equipamento pro, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante aí. Além do que é bonito pra caralho, né? Ozone, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Robledo. Muito obrigado, galera, que tornou isso possível. E vocês, eu espero que eu tenha trazido mais uma vez bons produtos para que vocês possam ter no seu setup. E ainda não acabou, tem uma quarta caixa. É uma caixa gigante. É uma caixa que vai dar um trabalho do caralho. Mas eu espero que vocês curtam no próximo vídeo também desses unboxings incríveis. Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Prazo do Patife, até a próxima. E valeu!